Olá gente olha eu aqui de novo com mais um vídeo para o canal e hoje gente estou aqui do outro lado de Santo Inês para mostrar para vocês aí a novidade aqui na cidade de Santo Inês o novo prédio aí da Fiat tá gente não vou mostrar só o novo prédio não vou mostrar outras coisas aí também tá mas vamos lá hoje prioridade aí é o prédio novo prédio da Fiat tá gente gente aqui nós estamos aqui bem de frente aqui é o Meg Star Meg Star pousada aí viu gente aí é um a pousada aí aqui na cidade de Santo Inês olha só bem bonito hein bem bonito hein olha bem bacana mesmo então é isso gente vamos lá já vou aqui virar o drone para mostrar para vocês o novo prédio da Fiat tá gente gente vocês que não anda muito aqui para esse lado para esse lado aqui da Santo Inês tá então aqui ó e eu virar aqui olha só então aí ó olha aí o novo prédio da Fiat aí já em fase final né quase já tá aí concluído 100% tá aqui na cidade de Santo Inês gente fica bem aqui próximo também fica em frente mais que está né na verdade nós acabamos de olhar aí como é que está e próximo também da Jacaré né e ali mais à frente também fica o ousada Alibi né motel Alibi Alibi é a é o Alibi isso então é isso gente bora voltar aqui bora voltar aqui bora falar aqui do prédio da Fiat novo prédio aí olha olha só aí a estrutura do bicho aí tá bem grande viu show de bola bem bacana mesmo bora aqui bora olhar e não sai daí não gente sai daí não que eu ainda vou até ali na Jacaré e bem próximo ali do posto rodoviário né ali ó o antigo né que era da polícia rodoviária federal galera não vem aí brigar comigo não é teu horizonte tá torto teu horizonte tá todo vocês aí que são conhecedor de drone aí não briga comigo não viu porque eu não fiz a calibragem antes de levantar a volta a gente porque aqui é a gente tá mostrando as novidades tá as atualizações aqui na cidade de Santo Inês e eu que eu chego só vou não faço nenhum tipo de calibração tá gente então é isso se fosse para voar todo com ele e é o equilibrado e tal mostraria para vocês a gente tá enfim vamos lá vamos parar de falar vamos parar de enrolar vamos parar de rir então é isso gente olha só de dor aí galera que tem os fios de alta atenção atenção são quantas lindas é só quantos fios 1234 e aqui é então pessoal trabalhando aqui não é muito não é muita gente não mais então aí terminando meu carrinho ali tá gente estou bem ali dentro dele tá e vamos lá vamos agora se aproximar ali da Jacaré galera tem muito terreno ainda né para a cidade crescer aqui para essas bandas né dá uma olhada aí algum vocês estão vendo muito terreno mesmo viu tá tem muito que crescer ainda né Santo Inês ó isso aqui o que que é um tipo de depósito galera é o seguinte quero deixar aqui bem claro para vocês tá eu fiz o vídeo aí sábado passado aí da 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 loja potiguar tá é onde vende aí materiais de construção e mais alguma coisa né e aqui também a Jacaré também ó ela também vende materiais tá gente também material de construção de construção tudo aí é para para você deixar sua casa aí mais top ainda beleza então é isso ó eu fiz o vídeo aí da pontiguar sábado passado tá e é hoje é sábado né vamos dizer assim não sei qual é o dia que você tá assistindo esse vídeo mas esse vídeo ele botei para rodar o no sábado tá lembrando aí que tá todo sábado agora eu vou botar vídeo tá vai ser certo todo sábado tá vídeo já aí para rodar tá galera eu já tô com outro vídeo também já programado para o próximo sábado tá gente então próximo sábado aí você já sabe a se liga já vai sair um novo vídeo aí tá e o próximo sábado vai vir um vídeo aí aqui é do povoado calando tá galera então você se liga e não perca não nenhum nenhum dos vídeos aqui que eu vou estar lançando todos os sábados agora tá gente eu eu tava aí meio desorganizado com o canal mas aos poucos tô atualizando aí para mim tá melhorando aí a cada dia os vídeos aqui para estar mostrando para vocês aqui no canal tá gente e logo logo também vou é para trazendo também para você vídeo aí também de de outras cidade tá gente mas já tá os vídeos que nem eu já disse né já estão atualizados já aliás já estão lá é programados para para o próximo sábado já vai ter outro vídeo já tá então você se liga tá todo sábado então nós vamos estar lançando vídeo aqui para vocês tá bom gente aqui é um é essa aqui fica bem aqui em frente e a vila marconi e coab né gente olha bem legal aqui ó é integração rural né ali deve ser alguma coisa que venda aí ações e coisas para fazendo enfim e aqui é a vip piscinas né é bem legal aqui ó vip piscinas aqui fica localizado aqui bem em frente ao e é o bairro vila marconi tá bom e para você que é novo aí no canal seja bem-vindo tá gente é bem bonito para cá né galera para isso assim outro outra cidade né que é uma área que a gente faz não não anda né gente não frequenta aqui para esse lado só contasse aí na cidade o o quando vem aqui fazer alguma coisinha tá gente velho na frente também é o é o depósito aí da loja é o nosso lá tá galera galera só tem mês santo mês ela tá crescendo assim não uma velocidade assim tão grande cada dia que passa chega novos empreendimentos aqui na cidade e a cidade ela tá evoluindo muito tá galera muito mesmo aí ó é o depósito aí ó nosso lá né aí onde você às vezes a loja fica mais lá lá a frente né na avenida castelo branco bem ao lado do cinema aqui da cidade aí você compra lá e às vezes você vem buscar aqui no depósito tá bom mas olha aí ó bem legal tá pois é a gente não já falei voltar a falar de novo todos os sábados nós vamos estar aqui é botando vídeo tá vamos estar aí lançando vídeo todos os sábados tá bom gente já tá já tem é três vídeos já é programado para os próximos sábados que vem aí tá bom tá bom eu vou eu você sempre tá colocando por esses horários aqui tá bom ou vocês também pode deixar nos comentários aí o horário que vocês quer que eu coloque o vídeo já programei para mais cedo ou para esse horário aqui tá bom vocês é que manda aí gente o horizonte lá tá todo galera aí só quem olha para esse horizonte ponto aí é os amantes de eita gente eu o cara não faz a regular dele bem bacana horizonte dólar a gente vai velho vai cortando que eu não fiz a regular aí da música do sete tá bom então aqui é a prioridade aqui é mostrar a cidade tá gente olha só essa praça aqui bem legal bem em frente aí eu vi na marconha e bonita a gente saira para cá da Santa Inês e ali o parque né que eles estão desmontando aí que passou alguns dias aqui na cidade de Santa Inês já estão desmontando aí ó eu vi que em frente ao galera eu falei uma eu falei aí era loteamento né mas o que teve um cara aí nos comentários que eu me chamou atenção não é loteamento aqui é vai ser o condomínio reserva do Vale né E aí E aí E aí E aí Então vamos lá vamos seguindo aqui pela Avenida Castelo Branco pessoal aí fazendo caminhada e eles aproveitam aí para fazer caminhada toda tardinha né gente segundo que eu ouvi falar é um tempo atrás aí ano passado a Santa Inês ela ia receber uma atualização aí que aqui nessa Avenida né Avenida Castelo Branco aqui ó nessa pista do meio ia ser ela ia ser fechada né gente e assim então ele dizia olha o filho aqui é ele ia passar ela ia ser fechada né ia ficar aí só para o pessoal aí fazer caminhada atividade aí e tal mas eu acho que não foi muito para frente não né porque até agora não fizeram isso mas se fizesse tinha ficado bem legal tá então tá aqui ó pontiguar de novo aí tá gente bem legal bem muito top achei muito bacana pontiguar galera só em você chegar aqui botar seu carrinho aí na sombra tá top demais tá e ali um monte de moto no sol né vamos lá vamos voltar aqui olha o passarinho ali a gente vai vir atrás do drone gente acontece os horários eles passam eles eles ainda muito atrás do o drone eles quer dar uma lapada no drone aí a escada até cair né então aí gente vamos indo aqui ó aqui ó é por essa por essa por essa rua ó a fiat tá lá aí vamos dar finalidade aí é o nosso vídeozinho por hoje tá galera Olha aí, gente, ó Uma santa e meséia Cada dia que passa, ó Cresce muito, ó Esse bairro aqui Aos poucos, né? Tá enchendo aí de casas, né, gente? Olha só Gente, então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos vocês E seu amigo Guador tá se despedindo E vamos embora, tá, gente? Até a próxima Com mais um vídeo aqui para o canal Tá bom, gente? Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri